Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Porém, meus queridos, hoje eu vou mostrar para vocês uma única forma que a gente pode simplesmente montar em qualquer tipo de mobs do Minecraft, tá? Quero saber de você aí de casa, já se imaginou montando em qualquer mob que existe Minecraft? Não? Comenta para me saber, eu quero ver a opinião de vocês, tá? O que a gente vai fazer hoje é simplesmente utilizar um mod que disponibiliza para a gente poder montar em qualquer tipo de animal Começando pelo porquinho, olha que da hora rapaziada! Imagina no Minecraft normal a gente poder montar no porquinho para poder andar E o engraçado é, eles andam muito rápido, né? Olha isso aqui, nem é devagar, véi! É muito bom, é muito útil na real Tipo, você pensa, ah, um porco ele não faz nada, tá? Ele é só um porco Mas se liga, é muito bom para a gente utilizar isso, porque além dele conseguir andar rapidão, ele consegue pular rápido de qualquer lugar Olha isso, mano! Isso aqui seria muito útil, confesso para vocês, daria para a gente fazer uma coisa bacana E o mais interessante de tudo é que a gente pode levar o nosso mob para qualquer tipo de lugar Olha isso, mano! Coloquei, tirei, coloquei, tirei Oh, e o engraçado, eu queria saber disso Mas dá para a gente colocar mobs de diferentes cores Olha o pig Dá para a gente colocar ele amarelo Deixa eu ver outra cor Olha, ele fica um pouco mais escuro Ele fica rosa Ele fica laranja Ele fica normal Essa cor é mais escura também Dá para a gente fazer várias coisas, tá ligado? Então é basicamente isso que a gente vai fazer hoje Utilizando os mobs do Minecraft, tá? Vamos lá, meus queridos! Comecei já com o porquinho Já vai anotando aí qual desses aqui vocês vão achar melhores Porque eu vou tentar testar todos, tá? Vamos lá, a vaca O que será que a vaca faz? Mano, a vaca deve ser um negócio muito bacana A vaca normalmente, ela só dá trigo, né? Ela só come o mato aqui e tudo mais E depois ela dá leite para a gente Essa daqui, ela dá leite normalmente? Eu não sei se ela dá Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui um vidro, um coisa vazio E vamos tentar Essa aqui eu não sei se dá não, mano Eita, parece que essa daqui não funciona igual a vaca normal Eu acho que ela não dá leite para a gente Mas se liga É o mesmo esquema do porco A gente consegue colocar A gente consegue tirar, trocar a cor Que é o melhor de tudo Uh, dá para a gente montar no pequenininho Caramba, eu não sabia disso, galera Olha que da hora, mano A gente montou numa vaca pequena, meu parceiro Que zica Eu quero ver se tem alguma cor diferente Vamos testar Ó, vermelhão Eu quero ver outra cor Essa aqui é o normal Padrão Padrão Ó, esse aqui é mais um rosa escurão Curti Esse aqui é mais um quê? Eu não sei que cor que é essa É um pardo? Sei lá, parece uma vaca parna Isso aqui é mais para o cinza É a vaca parna de novo A mais rosinha É, eu acho que não vai ter mais cores, não É essas cores que tem para a vaca Mas mesmo assim, mano É muito da hora Será que essa aqui ela pula alto Igual o porquinho pulava? Pula Pula sim Pula sim Olha isso Muito bom, mano Muito bom Só faltava o negócio de poder dar leite para a gente, né Mas tirando isso, mano Maravilhoso Dá para a gente usar isso aqui para muitas coisas Vamos lá Deixa então aqui a nossa vaquinha E agora a gente vai testar o nosso próximo mob que a gente monta no Minecraft A aranha Vamos ver Aquele esquema A gente consegue Ó, a gente consegue tirar A gente consegue trocar a cor dela Olha lá Dá para a gente trocar a cor dela Muito da hora Vamos pegar aqui uma azulzona Nossa, olha essa black Essa aqui eu gostei Muito da hora Tá, a aranha Se eu não estiver errado Ela meio que escala paredes Obviamente A aranha escala paredes Será que ela escala com a gente em cima dela? Porque seria muito massa A gente conseguir controlar uma aranha no Minecraft E também poder montar E escalar pelas paredes Isso seria legal Vamos testar Isso literalmente agora Vamos ver Mano, ela escala, rapaziada Olha isso, mano Eu montei na aranha E ela simplesmente está escalando as paredes Que zica Não dá Muito da hora Vamos descer aqui Só para não tomar dano, né Uh, quase batei Boa aranha Boa A aranha é zica Ela ataca a gente Se a gente bater nela? Acho que ela ataca, hein Não Ela não ataca Ela vira tipo um mob para a gente mesmo Ela vira realmente um mob Um pet nosso Que zica Curti, mano Muito da hora Muito da hora mesmo Na moral, zica demais Vamos lá Agora vamos ver a ovelha Uh, já peguei logo de cara Ovelha pequenininha Meu parceiro Será que com essas ovelhas Que dá para a gente tirar a lã delas? Deixa eu ver Eu vou tirar Ó, a gente consegue pegar a grandona Vamos ver Se a gente consegue tirar a lã delas Utilizando uma tesoura Porque normalmente com as ovelhas Você consegue tirar a lã dela Utilizando a tesoura Tá ligado? Como é que é Aqui ó Shirts Beleza Vamos ver Né, dessa aqui não dá para tirar Porque a gente monta nelas É, na real Que todos os pets Eles não tem a mesma função Do mob normal Obviamente Que eles não atacam a gente Mas não tem a mesma função Igual o porco E a vaca Essa ovelha Também é muito rápida Olha isso aqui meu parceiro Que da hora Caraca Vamos lá Vamos pular aqui Uh, foi quase Foi quase time Não deu muito certo Não deu muito certo Mas foi quase Relaxa A ovelha continua sendo bacana Dá para usar muito Para muita coisa ela Porque tipo assim A gente pode encontrar Esses pets pelo próprio mapa Então é um negócio muito bacana De utilizar Vamos ver Agora a gente tem uma galinha Uh, a galinha vai ser bacana Pera aí A galinha Ela plana, né Vamos ver o seguinte Vamos pegar aqui E vamos colocar Em uma altura boa Porque a galinha Para quem não sabe Ela é meio que um mob Que plana no Minecraft Se a gente coloca Um desse daqui E pular De um lugar alto Ela vai planar também Vamos fazer esse teste Agora Pulei Uh, 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 uh A gente está planando Meu parceiro Olha que da hora Rapaziada Realmente A galinha consegue planar Mesmo sendo pequenininha É, eu acho que tamanho Aqui não existe, né Acho que tamanho aqui Não tem diferença não Porque até nos bebezinhos A gente consegue montar E consegue andar Em cima deles É bem bacana isso Elas também mudam a aparência Muda Que zica com ela Fica, olha que da hora Me curti demais, mano A galinha também muda Fica muito da hora Ó, sobrou mais alguns aqui Vamos ver agora Esses outros que a gente tem Vamos pegar Uma vez Que a gente vai testar Vamos ver Agora a gente vai ver O nosso lobo O que será que o lobo faz O lobo ele é rápido, né Ele também pula rápido Na verdade O lobo ele é famoso Por matar os bichos Que a gente pede Deixa eu ver se ele funciona Na mesma forma Que ele funciona No Minecraft normal Eu vou até tirar ele aqui, ó Vamos trazer ele pra cá E vamos ver se ele vai conseguir Ajudar a gente a matar Bate aqui no cavalinho É, pelo visto Ele não ajuda a gente Ele é só um bichinho Que anda um pouco mais rápido E a gente consegue Montar nele É, basicamente é isso Dá pra gente dar osso pra ele? Será que dá pra gente dar osso pra ele, rapaziada? Vem cá, Bonnie Não É, ele não come osso Caramba, eles não comem nada? Eles não comem nada? É isso mesmo que eu entendi? Estranho, né? Estranho, mas tudo bem Vem pra cá você agora E vamos testar o nosso querido A nossa querida Lua Ela funciona? Caramba, Lula é rápida, hein, mano Mêêêê Olha a rapidez dela dentro da água Isso aqui seria muito útil Confesso pra vocês Porque, ó Dá pra gente nadar Na água Como se isso aqui fosse um barco pra gente Olha que zica, meu parceiro Debaixo d'água A gente toma dano? Ah, não A gente não consegue descer É, a gente não consegue descer É basicamente um barco Só que Lula Tá ligado? E na terra? Ó, na terra ela também é bem rápida Caramba, mano Essa Lula aqui Ela é muito de funções Porque ela funciona na água E também funciona na terra E além do mais Ela funciona nos dois Rápido É zica O Creeper Será que ele ataca a gente? Eita O Creeper O Creeper tá em formato de coisa É Creeper Caramba, ele tá em formato de mob Será que ele explode? Dá pra gente utilizar alguma habilidade? Dá pra gente testar Se quando ele chega perto de algum mob Ele meio que ataca Mas pelo visto Ele é realmente diferente Do que ele é no Minecraft Eita Fiz barulho Vamos pegar ele aqui E vamos colocar ele perto Sei lá De algum cavalo Cavalo é massa Pra gente testar Colocar aqui bem do lado E parece que ele não ataca Vai Ataca É, ele não ataca Ele só obedece a mim O Creeper Ele é do bem Ele não é o Creeper mau Só no Minecraft Acho que ele é mau Aqui ele é o Creeper bonzinho Que ajuda a gente Ele é um cara que ajuda a gente Se locomover um pouco mais do mapa Tá ligado? Ok Vamos ver agora esse daqui Uh, é um pônei Que zica, mano Esse pônei ele voa? Será? Na real que não Ele é só um animal fictício Ele não voa não Eu acho que ele é bom Deixa eu ver na água Se ele é rápido Não Na água Ele é tipo um cavalo É normal Ele ataca bichos Eu acho que não ataca Eu não acho que ele não vai chegar A atacar bichos Vamos ver essa lula aqui Lembra que a lulinha É, não ataca nada não É tipo um pônei normal Sacou? Isso aqui é legal Pra quem gostaria de fazer Fazer tipo Colocar muito deles Fazer um armazenamento De pets Ele colocava ali Um pônei Um Creeper Um lobo Colocava tudo Sacou? Ficaria massa Bom, agora a gente vai ver Um dinossauro Um dino Eita, isso aqui eu esqueci o nome É Tricerápido Eu não sei se é Tricerápido Rapaziada Eu esqueci Porque eu não acho muito de dinossauro Mas ó Esse daqui parece ser brabo Esse aqui eu acho que é o famoso Duro na queda Ele vai chegar nos outros E vai recaçar geral Vamos ver aqui Sai dele Bati Ah, ele fica Ele fica Ele coisa Ele fica triste Quando alguém bate nele Que isso? Ah Gente Tudo bom? Ele simplesmente pegou Um cavalo Rapaziada Sabe que ele vai pegar outro? Que? Gente, ele Ele tá pegando Gente, ele tá pegando Ele tá pegando outro Não, ele não pegou Mas olha A gente tá conseguindo carregar Um cavalo Na nossa boca Do dinossauro Não sei se tem noção De que a gente tá carregando Não, pera aí Eu vou pegar aqui Não é possível isso não Na hora que eu colocar de volta O cavalo vai estar aqui Não é possível Eu não creio nisso Ele tem outras formas Pera aí Deixa eu colocar Eu me interessei agora Mano Shift aqui E pega Uh, é vários Não é somente um dinossauro Esse aqui faz o que? Esse aqui eu acho Que é o Velociraptor Só que ele tá bem diferente Do animal Vamos testar aqui no cavalo Pra ver se ele carrega também Igual o outro Se carregar vai ser legal Confesso Ele carrega Eles carregam animais Eles carregam animais Deixa eu ver esse aqui Eu quero pegar outro animal Vai, não vou pegar só cavalo Não, que é sacanagem com eles Eu vou pegar outro animal Que seja perto da gente Pra gente ver se eles só carregam Só cavalos Ou eles pegam Qual tipo de animal Que estiver perto deles Deixa eu dar uma olhada pelo mapa Tem um coelho Será que ele carregaria Um coelho na boca? Se bem que o coelho é bem pequeno, né? Vamos ver Tem coelhinho Ele carrega Ah, eu não sei mais nem o que pensar Mais sobre esse mod, time Eu não sei mais nem o que pensar Porque a gente conseguiu Colocar um dinossauro Que carrega Outros animais na boca Olha esse daqui Esse aqui é brabo Esse aqui é zica Eu quero pegar aquele que voa Peraí, deixa eu pegar É, vai ser bem complicado Pegar o que voa Esse aqui é o Eu esqueci o nome dele Será que ele carrega na boca também? Vem cá Carrega E a gente voa com ele Esse aqui é o famoso Pterodáctilo Mano, esse daqui é brabo Não dá Esse aqui eu vou deixar aqui fora Porque parece ser zica Mano, vamos lá Agora a gente vai ver O nosso pet de Iron Golem Será que ele bate Nas pessoas pra gente? Vamos ver aqui Chega perto aqui Não, ele não bate Ele é tranquilo por enquanto Será que se a gente Colocar um bichando Tipo um zumbi Ele chega a atacar a gente? Um zumbi? Eu acho que ataca em time Vamos lá Sobe nele Vamos lá Vamos ver se ele vai atacar Calma aí, vai Morra Morra Ah, olha isso Toma 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 Olha o Golem Ele bate Com os bracinhos A gente tá em cima dele Olha que zica Ele carrega a gente Como se fosse um filho Gostei demais Mano, muito da hora Vamos ver agora Um Ghast O que será que ele faz? Ah, o Ghast Eu acho que ele só vai dar no Nether Então deixa pra lá Vai Vamos ver O Snow Golem O que será que ele faz? Ah, eu subo nele E ele meio que Quando eu aperto espaço Ele taca Isso aqui nele, ó Olha lá Ele taca as bolas Bola de neve Caramba Que zica Meu parceiro Curti Que da hora, mano E onde eu ando Ele vai colocando neve no chão Que da hora, mano Esse aqui é o que? Ah, esse aqui é aqueles negócios de neve É rena, não é? O que a rena faz? A rena voa Imagina Você no Minecraft Com um bicho que voa desse Mano, eu ia adorar De verdade Porque ia facilitar muito a minha vida no jogo Curti demais Curti demais Da hora demais, mano Tá, agora a gente tem o Not Mas só o coco dele? O que será que ele faz? Ah, ele é tipo o Peck Ele é tipo o Peckman, tá ligado? Ih, ele me ataca Ele me ataca Cã Notch, tudo bom? Notch Dá pra montar nele agora? Gente, o Notch me ataca O Notch, ele não é do bem Peraí, pega ele Vem cá Deixa eu te pegar Notch, me obedeça Me obede... Ele não quer me obedecer, time? O Notch é do mal O Notch é um ser Que não tem pena de ninguém Então morra Morra, Notch Morra É, parece que ele é forte Vamos derrubar ele na ravina? Matamos Resolvido Não colocaremos mais você em prática Ok, vamos ver agora então O nosso pet do Enderman Se a gente apertar espaço Ele teletransporta? Ah, ele teletransporta Só que porém Pra onde ele quer Não é pra onde a gente quer Olha lá, ó É um teleporte aleatório Eu diria Porque a gente aperta espaço, ó E aí ele leva pra outro lugar Não onde eu quero Mas sim onde ele quer Caramba, gostei, mano Gostei Temos vários pets, né? A gente pode escolher o que a gente quer usar Basicamente E por último Temos o nosso pet De Ender Dragon Não podia faltar, né? O bolado que voa Que é zica do Barley Que dá pra gente fazer tudo com ele, mano Olha que negócio zica, meu parceiro Já quero que desde já Vocês que assistiram o vídeo até o final Comentem aí Qual desses pets Vocês acharam que é mais útil Pra gente estar utilizando no Minecraft Porque pensa, mano Imagina a gente ter esses pets Ajudando a gente na nossa série Seria muito massa Eu acho, pelo menos Seria muito legal, entendeu? Então comenta aí Qual desses vocês acham Que seria mais bacana Pra gente estar utilizando Que seria o mais útil pra gente, tá? Porque esse vídeo vai chegando ao final Espero muito que vocês tenham gostado Quem curtiu Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pra ajudar imensamente o canal, tá? Porque é o seguinte Eu vou no meu ação E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.